A Caoa Cherry inicia o ano apresentando novas versões do sedã Arriso 5. Confira! A Caoa Cherry começa o ano oferecendo ao mercado mais três versões do sedã Arriso 5. A versão inédita, chamada de RXS, chega à rede de concessionárias com nova central multimídia de 7 polegadas, equipada com sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Além disso, o Arriso 5 RXS passa a contar com uma nova cor prata. A nova versão do Arriso 5 segue equipada com moderno motor 1.5 litro turbo flex de 150 cavalos de potência máxima a 21,4 quilômetros força metro de torque. Esse propulsor atua em conjunto com o câmbio CVT com nove velocidades simuladas, que permite ótima relação de desempenho e consumo. Segundo a montadora, a novidade faz parte da estratégia da marca em aperfeiçoar de forma contínua seu portfólio. Referência em tecnologia no segmento, o Arriso 5 possui amplo pacote de itens de segurança, como freio de estacionamento eletrônico, o Auto Hold. Tem ainda freio a disco nas quatro rodas com ABS e EBD, monitor de pressão e temperatura dos pneus, controle de estabilidade e tração e airbag duplo frontal. No quesito conforto, o modelo da Caoa Cherry também se destaca e traz chave presencial, botão de partida, computador de bordo colorido, sensor de estacionamento e câmera de ré. O design moderno conta com detalhes como molduras cromadas na linha dos vidros e rodas de alumínio aro 17 polegadas polidas. O conforto e espaço interno para ocupantes e bagagens são diferenciais integrados ao acabamento em tecido. Assim como todos os veículos da Caoa Cherry, o Arriso 5 possui garantia de três anos para o veículo completo e de cinco anos para motor e câmbio. Além do novo prata, a versão intermediária RXS está disponível nas cores sólidas branco e preto, metálica cinza e perolizada branco. Legenda Adriana Zanotto